É então, essa aqui é a pegada Força, pra quebrar as mazelas Força, tipo certeiro na guerra Força, quando o inimigo encontrar Vai a bomba e pra poeira baixar Toda força adquirida há tempos atrás Me trouxe até aqui moldando meus ideais Parâmetro de alguém que vi pelas estradas Hoje vou seguindo conforme Jesus te fala Brilhou pela madruga, guiou a minha turma Marcou a minha história, feito rastro pelas ruas Fazendo uma estrutura, articulando os elementos Invisto nesse corre, porque o corpo sente o tempo Ligeiro no momento, atencioso com os demais A guerra invisível, enfraqueceu os meus iguais Caíram pra aprender, moderno pra aceitar Que a vitória em terra é o criador que dá Rotinas a enfrentar, saúde pra seguir Inimigo tira a paz, o problema nasce ali Caminhos pra partir, escolho o que completa Trilhar os corações da maneira correta A massa se aglomera pelo mesmo propósito Ação e reação, visado como negócio Librando as mazelas, a força é isso aqui Opinião formada nunca deixa de existir Porque a força pra quebrar as mazelas Força, tipo certeiro na guerra Força, quando o inimigo encontrar Vai a bomba e pra poeira baixar Força, pra quebrar as mazelas Força, tipo certeiro na guerra Força, quando o inimigo encontrar Vai a bomba e pra poeira baixar Surge da onde menos se espera E com muito muda toda uma atmosfera No bem e no mal ela vai existir É só saber fazer pela verdade fluir Nos momentos difíceis temos que acalmar Foco na missão pra continuar Com a cabeça erguida seguindo em frente Força na caminhada sendo contundente Determinação em fazer a ação De coração pra toda uma nação Força de vontade vai ser a chave Pro progresso surgir Cê sabe que depende de você Seguir, só a força não faz a história surgir E como vai ser construído o seu enredo Vai caminhar ou continuar a com medo Se achar que é a hora certa corrava atrás Faça do seu plano uma ação eficaz Junte força, com vontade de vencer A corrida pelo certo vai prevalecer Força, pra quebrar as mazelas Força, tipo certeiro na guerra Força, quando inimigo encontrar Vai a bomba e pra poeira baixar Força, pra quebrar as mazelas Força, tipo certeiro na guerra Força, quando inimigo encontrar Vai a bomba e pra poeira baixar Força, tipo certeiro na guerra Força, tipo certeiro na guerra Força, tipo certeiro na guerra Força, tipo certeiro na guerra